Nosso plano de aérea ser o melhor da quebra Hoje o plano é bem maior que só fazer moeda É mais um dia de rasante pela costa norte Reigada, brinda comigo e sassone Oh, 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 oh Ai Oh, oh, ai, ai Esse cara quer dar golpe, se liga só De verdade, mano, eu acho que eles vão ficar na pior Sabe por que, parceiro, o papo é sério? De verdade, olha só como é que na rima não tem mistério Sabe por que, olha só, parceiro, tô tranquilão O golpe que eu dava era na educação Sabe por que fazer de uma forma diferente Fazendo hip hop, parceiro, efervescente Desse jeito que eu chego, deixo os caras lá Bagulho é sério, mano, eu vim para batalhar Todo dia fazendo minha poesia Os caras da golpe, parceiro, periferia É todo dia, parceiro, quando algum humano morre De verdade, parceiro, ninguém nos socorre Os cara quer dar golpe, diminuindo nossa verba De verdade, parceiro, enquanto nós foi manhava Mas eu tô pulando, parceiro, seguindo naquele pique Bagulho é sério, sabe que não tem xilique Vou ficar fazendo rima Os cara quer dar golpe de estado, mas mantém minha disciplina Aí, vou avante mais uma vez Satisfatou total shank Sou teu fã Yow Calpe aí Vê, 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 veia, teia, teia O golpe, o golpe Ah, se liga só Que é assim, ó Ó Ó Eu conhecia o golpe de Karate Aí na TV eu vi uma conta de Karate Lá no plenário e na câmara Eu falo isso para vocês, também falo para as câmeras É desse jeito, cumpade, não sou otário Imagina, eu uso o povo no plenário Se liga só, eu tô pelos meus Porque a voz do povo sempre foi a voz de Deus Golpe de estado é o caralho Se liga, meu cumpade, eu rimou E desço o rimou ao contrário Porque eu tenho faro Quem fecha comigo te dá um golpe na cara do Bolsonaro Filho da puta Eu sou o povo Eu falo isso, eu repito, falo de novo Eu rimou aqui, sem alarde, chante Imagina, eu indo de novo na porta da FEMARCH Cumpade, eu sou hip-hop E tô vestido de preto na alma Que eu sou black bloc Vem comigo, rapaziada, vem comigo Passa energia nessa porra Vem com a mão pra cima Golpe de estado, golpe de estado Crise no estado, crise no estado Crise no estado, então demorou Se a crise é no estado, o culpade e a rima é verdadeira Falta mais educação do que água, falta na cantareira Quem tá entendendo o que é crise, que é sem deslize Eu vou em cima da base, culpade, que é sem revide, que é desse jeito Crise no estado, tá tão fugido de saúde e precisa de um atestado Só que infelizmente isso tá muito mal Não dá pra ter testado, não tem médico no hospital É tipo assim, é sem critério Não tem médico no hospital, isso que é problema sério É tipo assim, culpade, ganha Como que a educação toma merda e não se preocupa com a Alemanha? 7 a 1 é o caralho Eu sofro esse estupro todo dia na escola Agora eu passo a bola É um estupro democrático que aconteceu no plenário Não dou papo de retardatário Tipo assim, eu cuspo o Billy Não entre quatro paredes, mas quem queria ser o Jean Unis Pra dar um cuspe na cara daquele filho da puta Cumpade, essa aqui é a nossa luta Esse é o clima Cuspo na cara dele, parceiro, e cuspo na rima É rápido, parceiro, só pensante De verdade sabe que nesse pique, parceiro, eu vou adiante Sabe por que, parceiro, eu tô tranquilão Crise no sistema dele, mas tem a ocupação Nessa escola, parceiro, isso é mó marola Tu sabe, parceiro, que o Jean de logo devola Sabe por que minha mente é tipo uma ciclopédia Parceiro, eu vim do Mac, parceiro, e não faço média Porque o índio é do Paquistão Só tranquilão No plenário, parceiro, tá com bomba e granação Bagulho é sério, deixa eu explicar Se liga com a minha mano, eu vou aqui chegar Rápido em fazer na minha rima Querido, parceiro, só para eu te quebo gays Cala na anima Tá tranquilo? De verdade, meu mano, tu sabe, parceiro, que é sempre aquilo Às vezes, sabe, eu sou um pouco, tem De verdade, parceiro, mas improviso, nada faz Sempre faz bem Valeu Forte, vai, a chama de bola para esses dois MC, por favor Hei, hei, hei Alta qualidade, muito conteúdo Muito conteúdo, muito conteúdo Rapaziada, isso aqui Para todos os MCs presentes Isso aqui é um grande exemplo Para todos os MCs, certo, rapaziada? Porque o principal do MC, quando pegar Fazer freestyle Não é só rimar, ficar rimando, tá ligado? Cremogema Com Ipanema Não, tá ligado? É você poder construir Tá ligado? Um assunto, tá ligado? É aí que você demonstra Quanto você domina o conteúdo Daquilo que você está falando Certo, rapaziada? Então, mais uma vez Uma samba de palmas Tem dois MCs presentes Com certeza Eu acho que a batalha do conhecimento, mano É um funil Para todos, tá ligado? Porque o cara tem que desenvolver a ideia Tem que desenvolver o assunto E tem que dar sentido ao seu papo Tá ligado? E o cara, porra Os caras representaram Vamos fazer esse julgamento Quem decide é a plateia Com certeza Rapaziada, muito barulho Quem gostou do Xande? Vou fazer barulho para quem gostou do Xande? E o cara, porra